Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Maravilha do Nordeste Olha gente, não poderia deixar de registrar esse momento O arco-íris vem no meu quintal aqui próximo O fenômeno lindo da natureza Só no interior mesmo Você conseguir ver essas coisas Quando acontece É um fenômeno que é raro É toda hora que podemos ver Olha gente A natureza maravilhosa O arco-íris Espero que tenha gostado do vídeo Deixe seu like Compartilhe Se gostou do vídeo Para que mais pessoas vejam o vídeo Obrigado, até o próximo vídeo Obrigado por assistir E aí Tchau Tchau Tchau